O presidente Jair Bolsonaro, em sua conta no Getre, disse que foi sancionada a lei que institui o Estatuto da Pessoa com Câncer O texto lista como direitos fundamentais da pessoa com câncer Diagnóstico precoce, acesso a tratamento universal, equinânime e adequado Informações transparentes e objetivas sobre a doença e o tratamento Também foram definidos como direitos fundamentais o acolhimento pela própria família Com preferência sobre abrigo ou instituição de longa permanência, à exceção de pessoas carentes Acompanhante durante o atendimento e todo o período de tratamento Outro tópico importante assegurado é a garantia de atendimento e internação domiciliares no âmbito do SUS Conforme cada caso, além do atendimento educacional em classe hospitalar ou em regime domiciliar Especialmente para crianças e adolescentes E você gostou da notícia? Deixe aí seu comentário no canal e compartilhe para famílias este material Que com certeza vai ser de suma importância, quem sabe para o futuro E também para pessoas que têm pessoas com câncer na família E aí E aí E aí